Se considera que a Black Friday é o momento de fazer uma compra pela internet a valores interessantes, então é melhor ficar a conhecer o relatório da Risk IQ. Isto porque a empresa de cibersegurança americana anunciou que uma em cada 25 aplicações utilizadas por esta altura é falsa. Tendo como base o mercado britânico, o cálculo de vendas fraudulentas no ano passado representa perdas no valor de 18 milhões de euros. A estimativa é feita no período que se estende da famosa sexta-feira até à denominada Cyber Monday, a segunda-feira seguinte, quando surgem mais campanhas de compras online. Este ano prevê-se que o total global de vendas, nesta altura, ascenda aos 9 mil milhões de euros.